Essa daqui é a MFE Vidros e Decorações. Eles são distribuidores autorizados Santa Marina. Trabalham com qualidade a toda prova, não é? Sim, tá. Vidro de todo tipo vocês fazem? Fazer, instalação comercial, residencial. Tampo de mesa? Tampo de mesa, fechamento de área, garantia de 3 anos. Ótimo, tem espelhos, tem as molduras, inclusive você pode escolher tudo de acordo com o teu gosto que eles vão fazer no capricho, tá? Agora tem também box de acrílico, né? Isso, baratinho, pra você que não quer puxar a mais rápida dos banheiros, pelo rosto do baldito, por aquela putinha de plástico horrorosa, coloca o box de acrílico, que é baratinho. R$65,00 por metro quadrado. Vale a pena, gente, não tem nem mais o que falar. Agora, olha, você que quer caprichar no visual, essa aí tá linda, é um box de 6mm em color, mede 1 por 1,90. Quanto sai? 3 de 56. Ah, gente, 3 de 56, vale a pena, né? Aí de repente você fala, não, mas o meu negócio é que eu tenho um canto, então vou te mostrar um box de canto, dá uma olhada naquele ali. Olha, aquele cantinho mede 80 por 80 com 1,90, sai a quanto? 3 de 109 reais. Ele é 8mm e verde, né? Que tá super bonito, tá? Então vale a pena aproveitar. Agora, pra você que tem pouco espaço mesmo, ok? Não dá pra pôr o box, porque senão ninguém entra. Olha a solução que eles têm aqui. Essa solução é nota 10, é o box Arcade. Olha como é que ele dobra. Gente, é bárbaro. Não é demais? Mas olha, de correio dobrável, isso aqui é uma tecnologia sensacional. É o que a gente sempre precisou e agora já tem. E esse box Arcade, ele mede quanto? 1 por 1,90. Tá saindo quanto? 3 de 137. 3 de 137. E olha, comprando o box aqui, ganha a porta shampoo, espelho com bisotê, mais o Vale Pager. Tá tudo com 3 anos de garantia, entrega super rápida, de 7 a 12 dias. De segunda a sexta dá? Das 8h às 19h. Sábado, das 9h às 14h. Do Ingo, das 10h às 14h. Francisco Morato, 1778. Telefone, 814-5298. É a NFE Vidros e Decorações. Vem pra cá que sua casa vai ficar linda. Tchau.